Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, como vocês já viram aí, tanto na thumb quanto no título, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente como vocês devem fazer pra poder pegar esse traje titã maligno, nosso querido Smoke, que aparece lá no modo história, sim, eu vou mostrar uns passos direitinho aqui, qual mesa vocês devem ir, o que vocês devem fazer pra poder abrir o baú específico também, que a gente pega esse traje, então sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos do MK1 por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, não é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e confiram aí os vídeos que publicamos referente aos Brutalities do Homelander e como fazer cada um deles, mais os Fatales do personagem, e o outro mostrando todas as skins e guias do personagem, conto com o apoio de vocês, tudo aí embaixo no comentário fixado, então vamos lá pessoal, primeiro de tudo, eu já vou mostrar pra vocês aqui, antes da gente vislumbrar esse traje muito foda do Smoke, né, eu vou entrar no invasões, pra poder mostrar pra vocês exatamente a localização do baú, onde conseguimos esse traje, eu já finalizei o invasões aqui 100%, né, no caso 100% não, eu finalizei todas as mesas, agora falta eu percorrer as áreas bloqueadas depois de ter vencido o Chef Reptile, que vai ter vídeo aqui pra vocês ainda, tá, e pra poder pegar esse traje do Smoke, pessoal, vocês devem vir aqui no Poços de Carne, sim, é na última mesa, aí eu vou acessar ela aqui agora, eu estou logo no início, cara, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, andando um pouquinho pra trás com a Ashra, que é o personagem que eu tô jogando dessa vez, que eu já evolui meu Homelander e agora eu tô upando a Ashra, ó, estamos aqui no início do Flash Pits, a gente vai vir pra cá e virar para a direita, a gente vai chegar nessa fase aqui, Toque Mortal, e a gente vai chegar depois nessa daqui, chamada Lâmina e Gasto, com a pista e mais lâminas, pra gente poder concluir aqui essa pista, né, pra poder abrir o caminho e pegar os itens daquele baú, basta vocês pegarem o personagem Baraka e ficar spamando aquele projétil dele, chamado Lâmina Sangrenta, vocês podem olhar na lista de golpes aí do personagem, mas é só vocês ficarem usando, né, aquele projétil que ele fica tacando a lâmina dele no inimigo ali e tal, spamam bastante, eu fiz mais de 5 vezes aí, e aí, encerrando a luta, vocês vão abrir esse caminho aqui, pra poder ter acesso ao baú e, por fim, pegar o traje do nosso querido Smoke, eu até esqueci de mexer minha tela aqui, galera, ó, desculpa, beleza, estamos aqui agora na tela maior, então, basta vocês fazerem isso com o Baraka, vocês vão ter acesso a esse baú aqui, e, por fim, pegar a skin do Smoke. E essa skin em questão, minha gente, ela é muito foda, porque, como eu disse, ela aparece no modo história do lado do Shinsung, é o Smoke maligno, né, o Titã maligno, no caso, então vamos dar essa conferida aqui, ó, temos aqui o Smoke, com o traje clássico que eu tô utilizando, e aí, ó, vejam só, que nós já temos aqui disponível o traje fumaça sombria, que é justamente o traje titã do personagem, deixa eu só dar uma baixadinha aqui no volume, pra não ficar muito estourado nos nossos ouvidos, né, e, rapaz, vou falar com vocês, eu acho esse traje muito da hora pro personagem, sabe, alguns aspectos aqui de armadura, essa mistura de cinza com um pouco de preto, branco ali também, olha só essa parte de trás, cara, que muito louco, as ombreiras que ele tá utilizando aqui também, ó, essas placas de armadura no antebraço, aqui no cotovelo também, ó, deixa eu ver um pouco mais aqui na parte de baixo, ó, do personagem também, olha aí, essa botinha aqui também diferenciada, poxa, eu acho muito legal esse traje, tá, e assim, não é a primeira vez que a gente consegue esse traje aqui no jogo, porque, como vocês podem ver, nós temos outras variações dele que já conseguimos em temporadas anteriores, no caso, essa daqui, acredito que tenha sido na temporada criomante, eu nem lembrava, né, e esse monte de neve também que foi por lá, mas, nós temos esse daqui que é exatamente o do modo história que aparece, entendeu, por isso que ele é tão interessante assim, porque ele não tem essas firulas, vamos dizer, na pele do personagem e tudo mais, não tem essa coloração esbranquiçada e tal, é justamente as cores do smoke aqui que aparecem lá no modo história, e também tem essa variante aqui que nós conseguimos jogando invasões também, que é a variante, no caso, pra essa temporada do Reptile, então, vocês jogando invasões aí, vocês vão conseguir, eu devo trazer um videozinho aqui mostrando os demais trajes também que a gente consegue, especiais aí do invasões e tal, que são reptilianos assim, então, é isso, meus amigos, essa é uma dica rápida aqui de como vocês devem fazer pra poder pegar esse traje titã do nosso querido Smoke, que é foda pra caramba, espero que vocês tenham curtido aí, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram da dica, se vocês já pegaram aí, né, esse traje também, se já finalizaram invasões, e aguardem que vem vídeo com todas as dicas desse modo pra vocês, como a gente sempre faz em todas as temporadas. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí, e não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!